Hoje eu quero falar de um transtorno chamado transtorno bipolar do humor que é caracterizado por mudanças de humor Usa-se tratamento como medicações, autocontrole, terapia e vamos lá Começando pelo tipo 1 É um tipo que tem mania, depressão e com sintomas psicóticos O que é? A pessoa pode ser não uma pessoa psicótica, mas ter sintomas de pensamento psicótico Antigamente era sido denominado como psicose maníaca depressiva Mas esse nome foi abolido devido a que existia outros transtornos Tipo 2, tipo ciclotimia misto, unipolar E que a pessoa não demonstrava uma mania, mas sim uma hipomania Que é uma euforia leve que dura 24, 48, no máximo 72 horas O que não chega a dar prejuízo mental e outros tipos de condições Então o tipo 1 é caracterizado por uma mania Que se não for tratado com medicamento pode evoluir com uma psicose A pessoa tem delírio, alucinação Ela sente um prazer na euforia como se tivesse um efeito inalado de cocaína E na fase da depressão, a pessoa bipolar tem a hipomania Que ela se sente muito alegre, porém o tipo 2 tem mais sintomas e fase por um período mais longo de depressão A ciclotimia é o tipo do bipolar que é muito difícil de acertar a medicação Às vezes o bipolar tipo 2 fica com um estabilizador sendo o ácido lopróico de um albuato de sódio Talvez com uma lamotrigina O tipo 1 é obrigatório, o carbonato de lítio O ciclotimia pode ser entrado com Carbonato de lítio, ácido lopróico, carbamazepina, topiramato E se for muito depressivo o caso do ciclotimico Ele venha tomar lamotrigina Lembrando que os únicos 2 dos 5 quadros de grupo de tipo bipolar Só pode usar antidepressivo tipo 2 e o unipolar O misto, ele é uma mistura É como se você se sentisse alegre e irritado ao mesmo tempo Ansioso e alegre ao mesmo tempo Triste e eufórico ao mesmo tempo Muito alegre e uma perturbação constante O unipolar, ele precisa também de estabilizador de humor Mas ele tem que entrar com o antidepressivo também Porque assim, o unipolar aqui é a estabilidade O unipolar sempre fica embaixo Então o estabilizador de humor vai erguer um pouco Potencializar provavelmente um lítio Que é um ótimo potencializador de antidepressivo E o antidepressivo para erguer Então se o antidepressivo erguer e não baixar a poeira O estabilizador não deixa passar a linha da normalidade Entre aspas, normalidade Vale ressaltar também que eu vou gravar aqui nesse vídeo Sobre os transtornos Que eu estou primeiro agora iniciando com o transtorno bipolar Que eu tenho mais conhecimento e experiência Mas a parte da medicação é muito importante Não existe cura, existe controle Mas existe no mercado aí medicações que são atípicas Que são os antipsicóticos atípicos Você toma um antipsicótico Isso não quer dizer que você é uma pessoa psicótica Antipsicótico serve muito para centralizar o pensamento E tirar muitas idealizações ruins E normalizar o humor também Para o sono, tudo é ótimo Então assim Carbonato de lítio Aço de bopró, de bopró, de bopró de sódio Carblamazepina Dobiramato Oxicablamazepina Mamotrigina Risperidona Olanzapina Ketapina Aripiprazol Closapina Clopxaudepo E as medicações Olha que interessante O Haloperidol Conhecido como Aldol É uma das melhores medicações Se souber usada Se entrar com o Bipirideno de manhã Para não impregnar E combater esses efeitos colaterais E a Prometazina À noite Para dar uma ajuda Então assim Uma combinação legal Para o transtorno bipolar Quando entra com pensamentos suicidas Você pode já entrar com uma ampola de Haloperidol De 10 E fazer o uso contínuo com Haloperidol, Lítio e Risperidona Esses três São a base Para combater Na hora Os sintomas suicidas Depois Aliviando Entra-se com o modo terapêutico De outras medicações Para dar início À melhora Do quadro clínico Do paciente Seria isso Um forte abraço Espero ter ajudado E se inscreva aí no canal Até mais Até mais Vamos lá.